Em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, é a cidade que ela é conhecida como um grande polo de fabricação de meias. Então, é isso que nós vamos mostrar pra vocês aqui nesse vídeo de hoje. Eu já estou aqui na estrada, já estou na BR-040. Vamos mostrar pra vocês, ó. Essa daí é a BR que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, tá bom? Descendo aqui, ó. Então, vou mostrar aí todo o percurso que a gente faz pra gente ir atrás de descobrir mais fornecedores pra agregar o nosso negócio, tá bom? Hoje nós estamos em busca do melhor preço de meias. Vamos tentar descobrir fornecedores pra gente compor ainda melhor a nossa lista de fornecedores de meias em geral, tá bom? E lembrando que a cidade de Juiz de Fora é uma cidade que fica em torno aí de 250 quilômetros em média de Belo Horizonte e aproximadamente 180 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. Há quem diga que a cidade também tem o gostinho carioca na veia, tá bom? Mas isso aí, pessoal. A gente vai fazer um vídeo mostrando a chegada nossa até Juiz de Fora e vamos conversar um pouquinho sobre esse ramo tão fabuloso que é de vender meias, tá? Com certeza você pode ficar ligado aqui no nosso trabalho. Muito em breve nós também já teremos aí o guia de fornecedores de meias em geral que vai ajudar muitos lojistas, muitas sacoleiras a montar o negócio e, sobretudo, descobrir o fornecedor certo, tá bom? E se você é assim igual o Japa, tá sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal certo! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Japa, sou o amigo dos fornecedores, eu também sou aí assessor de negócios do ramo de vendas em geral e você está aqui comigo assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço. É justamente nesse canal que você vai pegar as melhores dicas de empreendedorismo para você montar qualquer negócio e ganhar muito dinheiro na sua cidade, de qualquer lugar do Brasil, tá legal, pessoal? Nesse vídeo de hoje nós vamos mostrar aí o trajeto até a cidade de Juiz de Fora porque nós tivemos a informação que é uma cidade que fabrica muitas meias, tá? E com certeza pode ajudar você no seu negócio se nós formos bem-sucedidos, é claro, nessa missão, né? Porque nesse momento que eu estou gravando o vídeo, hoje, o país ainda se encontra com algumas restrições de saúde, né? Devido aí à pandemia. Então, a gente não sabe ao certo o que nós vamos estar encontrando lá, mas de qualquer forma nós estaremos viajando aí e mostrando para vocês que, quem sabe, numa próxima oportunidade vocês possam vir a Juiz de Fora com segurança, né? E até mesmo para você comprar grande quantidade de meias para você vender na sua cidade. Mas se você não conseguir vir até a Juiz de Fora, nós levaremos Juiz de Fora até você através da lista de fornecedores de meias, que é o nosso trabalho, que é por isso que nos motiva a estar indo na cidade descobrir fornecedores para que vocês possam ter acesso e comprar com segurança, com confiança. Então, esse é o tipo de vídeo, de conteúdo que eu gosto de explicar para vocês, de mostrar o nosso trabalho, aonde que está a essência aí da nossa... de todo o nosso conhecimento e da nossa assessoria, que a gente vai até os fornecedores, né? Então, você vê pessoas gravando vídeos aí em lojas, atacadistas, é muito fácil. Mas você ir até a fonte, você ir até aonde que fabrica, né? E passar todo esse perrengue na estrada, os gastos, né? A dificuldade que é para você ter acesso direto. Então, com certeza, isso é o brilho do nosso trabalho, né? Então, vale a pena você compartilhar esse vídeo, porque todas as pessoas que, às vezes, questionam e põem em xeque o nosso trabalho, sintam-se aí confortáveis e sintam aí confiança, porque é dessa forma que a gente conduz esse trabalho magnífico que nós já estamos tendo aí, até o momento, 10 listas de contatos de fornecedores nessa mesma pegada de ir até o fornecedor e estar descobrindo, tá? Então, vem comigo, vamos fazer uma viagem nós, nós dois, uma viagem bem gostosa para a gente conhecer um pouquinho dessa tão querida cidade, Juiz de Fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uou, que legal pessoal, já estou aqui em Juiz de Fora, que delícia, que maravilha de cidade, somente coisa gostosa pessoal Então é o seguinte, nós já estamos aqui para buscar e correr atrás, para fazer parcerias com mais fornecedores de meias, meias e cuecas Então assim, a primeira impressão que nós temos quando nós chegamos aqui, não tem um bairro industrial onde vão ter várias fábricas juntas, né? Para que facilite o nosso trabalho da gente simplesmente achar os fornecedores com mais facilidade Mas só que como nós já temos aí algumas indicações, a gente já está sondando, já está buscando informações Com certeza a gente vai conseguir mostrar alguma fábrica de meia e também com certeza a gente vai conseguir fazer parcerias aqui com fornecedores de meias e cuecas Que é um ramo bem bacana, que com certeza em breve você já vai estar vendo aqui nos links nas descrições É o guia de fornecedores de meias e cuecas diretamente da cidade de Juiz de Fora, diretamente da cidade que fabrica, tá bom pessoal? Com a máscara aqui já estou pronto para estar usando porque aqui está todo mundo educadamente, cumprindo aí na risca o isolamento, né? A gente passa nas ruas, nós vemos aí todas as pessoas usando máscara Com certeza está contribuindo muito aí para a diminuição dessa pandemia, tá bom? Então muito obrigado por vocês terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo Desejo a todos vocês tudo de bom, não percam os próximos vídeos que a gente vai estar lançando aqui em Juiz de Fora Porque virão vídeos muito legais, onde a gente vai aplicar um conteúdo sério para vocês entenderem melhor um pouco Como que funciona todo esse universo das meias e das cuecas, tá bom pessoal? Se você quiser saber vários fabricantes e fornecedores de todos os tipos de segmentos De roupas, bonés, camisas de time, bolsas O link vai estar logo aqui abaixo para você descobrir o guia dos fornecedores exclusivos, tá bom? Que nada mais é que uma postila de contato onde você vai ter acesso ao telefone e endereço de vários fornecedores de confiança Que você pode comprar, que eles enviam a mercadoria no seu portão, tá bom? E aí é só você bombar de vender, tá certo meus amigos? Então fiquem com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo! Oi pessoal, boa tarde Nós estamos falando de Franca, São Paulo Franca é uma cidade no interior de São Paulo Distante 400 quilômetros da capital São Paulo, tá? Nós somos fornecedores do Japa E nós estamos aqui numa fábrica maravilhosa Com produtos num preço espetacular, tá? E pronta entrega para o Brasil inteiro E o nosso produto aqui Nós temos em couro ecológico, que seria o sintético E também produzimos em couro, tá? Então, é isso aí gente Franca, São Paulo, Brasil A capital nacional do calçado masculino Gente, é ideal para você comprar e para revender Vamos ganhar dinheiro, gente Nós precisamos recuperar esses três meses, tá bom? Um grande abraço Tudo vai passar em breve Grande abraço a todos Bom final de semana O condenador do�� Ficou 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 E Ficou Legenda Adriana Zanotto